Pra ser mais um vira-mundo O meu coração herdeiro leva os rastros do potreiro e os ventos das invernadas A sombra lá da canhada, o remanso do açude E um timbre de cantor rude, chamando a tropa cansada Nas manhãs frias de junho, a várzea branqueia lindo E a meia lua sorrindo como um gazeado à tordilha Alguma alma andarilha, peste o gelo do minuano Sopra o pala do paisano que vem apertando em cília O campo habita em mim, desde que me conheço Faz parte do adereço deste meu jeito ancestral Meu campo é mescla rural, de terra, bicho e semente E dos traços da minha gente, resistente e natural Meu campo é um cuenas tardes, onde amigo tem achego É um banquito de pelego, na espera do mate prosa Meu campo é rima saudosa, de algum calço de mangueira Resto de pátria campeira, resistente e silenciosa Meu campo é um cuenas tardes, onde amigo tem achego Meu campo é um cuenas tardes, onde amigo tem achego É um banquito de pelego, na espera do mate prosa Meu campo é rima saudosa, de algum calço de mangueira Resto de pátria campeira, resistente e silenciosa Sei da picada de mato, cada passo de aguada Aonde enxerga a estrada que vem levantando a poeira Sei onde mira a poeira, na noite enlourada Onde o longe é quase nada E a tristeza, e a tristeza é passageira É aqui neste meu campo, onde os loros andam gastos Onde a cantiga dos bastos preserva amor de família Aqui um dia e tropilha, criou lá pra camperiada Seja pra lida pesada, ou pra festa farroupilha Meu campo é um cuenas tardes, onde amigo tem achego É um banquito de pelego, na espera do mate prosa Meu campo é rima saudosa, de algum calço de mangueira Meu campo é rima saudosa, de algum calço de mangueira Resto de pátria campeira, resistente e silenciosa Meu campo é um cuenas tardes, onde amigo tem achego É um banquito de pelego, na espera do mate prosa Meu campo é rima saudosa, de algum calço de mangueira Resto de pátria campeira, resistente e silenciosa Meu campo é barato de coloquinha, resistente e silenciosa Comentada, depressa inimigo tem chata Meu campo é��niaste eitä Que simbra e ano, mas financial e shine Onde também desafiará, se sentIVa Mor delta,asti,練en e silenciosa 分cione e silenciosa Obrigado.